Olá, paz, seja convosco. Uma boa noite para você que está chegando aqui no nosso canal, Pastor Gilvan Marques Orações. Que prazer estar com você nessa noite abençoada, maravilhosa. Espero que você esteja bem, como um bem também vá toda a tua família. Amém? Gente, eu quero pedir para as pessoas que não são inscritos no canal já se inscreverem, deixar aqui o seu like, deixar o seu pedido de oração, que eu quero orar pela tua vida. Logo mais, a partir das 22 horas, a nossa grande campanha. Não quero você fora dessa campanha. Faça já o seu propósito. Estaremos juntos na fé, dizendo que Cristo é o Senhor dos senhores. Deus dos deuses, a primeira noite foi muito forte da nossa campanha, abençoando suas finanças pessoais. Amém? Faça já o seu propósito. Envie sua oferta de R$ 7,00. Esteja conosco, orando nos montes. Eu vou levar teu nome e vou jejuar por você e pelo seu pedido de oração. Amém? Eu quero convidá-lo agora para fechar os olhos. Se puder fechar, se não puder, acompanhe essa oração, orando mentalmente. Mas não deixe de orar. Concentra-se nos céus para receber uma graça de Deus neste momento. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento chegamos até a tua santa e majestosa presença. Ó meu Deus, nesta noite maravilhosa, vem fazer um milagre em cada pessoa, em cada vida que está, meu Pai, neste momento aqui no nosso canal. Deus, derrama o teu poder. Derrama a tua graça, Senhor. Vai abençoando as vidas que deixaram seus pedidos de oração aqui neste canal, meu Pai. Cada pessoa que está na fé comigo. Cada homem e cada mulher de Deus que deixaram seus pedidos neste momento. Vai, meu Pai, abençoando, guardando, protegendo, guiando o teu povo, Pai. Ó Senhor, eu peço neste momento por cada pessoa que está na fé comigo. Cada pessoa, meu Pai, que entrou neste canal, entrou nesta oração para orar conosco. Deus, estende a tua mão potente, fortalecendo, guiando, guardando. Aqueles que estão em casa, os que estão nos hospitais, Senhor, visita. Os que vão no trânsito, agora protege, livre de acidentes, Senhor. Meu Deus amado, eu apresento cada trabalhador, cada estudante, cada jovem, meu Pai, que acessa as nossas orações diárias para orar. Meu Deus, visita este ancião, visita, meu Deus, esta criança que está passando por um momento difícil, meu Pai. Mas tu vai dar vitória, meu Pai. Está aqui sua mãe orando pelo seu filho. Meu Deus, vai dando vitória, vai fazendo o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga comigo, amém. Queridos, você que vem sempre ao nosso canal, assiste as orações, é abençoado. Não deixe de se inscrever. É muito fácil se inscrever. Aonde tenha que inscrever, você se inscreve. Também vai lá no sino e bota todos. A cada novo vídeo, você recebe notificação e pode orar comigo ao vivo. Amém? Um grande abraço, fica na paz e até as 22 horas, no grande propósito da nossa campanha. Amém. 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 Amém.